Olá amigos, muito bom dia a todos. O AgroLink News já está no ar. Estamos aqui abrindo mais uma edição nesta terça-feira, hoje dia 4 de maio de 2021. E aqui no nosso podcast diário nós vamos atualizar as informações da agricultura e da pecuária brasileira. Se por um lado a produção de suínos vive um bom momento no mercado nacional, a produção de grãos no Paraná não será tão grande quanto esperado em função do clima. Claro, nesta edição vamos trazer os destaques do portal AgroLink, as cotações agrícolas e muito mais. Você já sabe, em agrolink.com.br você encontra muito mais do que notícias, entrevistas e reportagens sobre o setor. Além dos indicadores econômicos detalhados por região, o produtor também pode consultar o melhor manejo para sua lavoura, ainda ficar por dentro do agromercado e conferir detalhadamente a previsão do tempo. Tudo isso e muito mais em agrolink.com.br. É notícia nesta terça-feira que o estado de Santa Catarina vai investir 5 milhões de reais para apoiar o plantio de cereais de inverno. O objetivo é ampliar em 20 mil hectares a área plantada, reduzindo a dependência de milho importado no estado. No mercado internacional, o Brasil não vai renovar o Pacto de Transporte Naval com a Argentina e também com o Uruguai. O governo brasileiro decidiu não renovar os acordos bilaterais que mantém há décadas. E o mês de fevereiro foi de queda nos investimentos. A redução foi pouco mais de 1%. No clima, a estiagem reduz também o ritmo da colheita da mandioca. Os produtores precisaram interromper os trabalhos no campo. Na ciência, uma pesquisa apontou que os fungos podem reduzir a dependência de fertilizantes. O estudo foi realizado pela Universidade de Leeds, na Inglaterra, e mostrou uma associação entre o trigo e os fungos de solo. Na África, o continente está olhando para a segurança alimentar. A coalizão de bancos multilaterais promete investir mais de 17 bilhões de dólares para combater a fome no continente africano. Estas e outras notícias estão todas lá em agrolink.com.br e a gente abre o programa de hoje destacando o bom momento do mercado suíno brasileiro. Os produtores paulistas viram os preços subirem até 60% agora neste último mês de abril. A alta é resultado do crescimento das exportações, mas também do consumo interno da carne de porco. É o que explica o zootecnista e analista de mercado da Scott Constoria, Felipe Fabri. Essa recuperação veio puxada principalmente pelas exportações ao longo do mês. A gente tem observado um ritmo muito forte para as exportações, faltando cinco a seis dias dos dados relacionados a SESECs para o encerramento de abril. Nós já vimos superado os embarques de abril de 2020 e também aos ajustes de produção que o setor realizou ao longo de fevereiro e março. Acabam resultando em menos animais destinados ao abate agora em abril e acaba diminuindo e ajustando a oferta no mercado doméstico. mercado esse que também com a entrada do auxílio emergencial acabou absorvendo ao longo de março e a queda dos preços também acabou absorvendo ao longo de março bastante da proteína, fazendo com que o mercado varejista fosse as compras ao longo de abril para recompor seus estoques. Bom, para nós termos uma ideia, a situação nas granjas paulistas ficou o seguinte. O animal terminado está negociado em R$ 160,00 a rouba. Nessa última semana do mês, um aumento de 3,2% no comparativo semanal e no acumulado de abril os preços acumulam uma alta de 60%. Esse é o Felipe Fabri, analista de mercado da Scott Constoria. Agora vamos falar sobre outro tema aqui dentro do AgroLink News. A pauta agora envolve a produção de vinhos e eu trago boas notícias para todos os produtores. Eu faço contato agora com o presidente da União Brasileira de Vitivinicultura, Deunir Argenta. Muito obrigado por essa entrevista para com o AgroLink News. Presidente, inicialmente, qual a expectativa do senhor, ou melhor, do setor, quanto à produção de vinhos para este ano, tanto em volume quanto em relação à qualidade do produto ofertado? Bom, o que posso te adiantar é que nós tivemos duas safras nos últimos dois anos. A de 2019 para 2020 foi uma safra não tão grande em quantidade, mas foi uma excelente safra em qualidade. Foi uma das melhores safras dos últimos anos, podemos dizer, talvez a melhor da história da vitivinicultura. Quanto à safra 2020 e 2021, que é o que nós encerramos agora, nós temos uma safra de grande quantidade, provavelmente vai ser a safra recorte da história do setor vitivinícola, com uma qualidade boa. Então, nós temos duas safras, vamos dizer, distintas em quantidade, em qualidade, e somando as duas, temos bons produtos aí, que vai sair excelentes vinhos. Em ambas as safras, de 2019 para 2020, foram excelentes vinhos, e essa que agora está terminando já há um mês, mas tudo indica que podemos ter também excelentes vinhos nessa safra. Sim. Presidente, o que o senhor destacaria como um dos principais fatores para esta qualidade também, apontando o diferencial dos vinhos brasileiros? Hoje, sem dúvida nenhuma, pelo que as indústrias foram em busca de tecnologia nos últimos 10 anos, hoje temos tecnologia de ponta, onde o mundo hoje está no Brasil, em termos de tecnologia dentro das nossas vinícolas. Isso faz com que também o nosso produtor, nos últimos anos, também começou a ter uma conscientização de fazer não quantidade, sim qualidade, em cima de quantidade também. Isso são duas ferramentas muito importantes para a produção de vinhos, e com isso, nos últimos anos, nós podemos falar tranquilamente que estamos dentro do mundo do vinho em qualidade. Nós, no último ano que passou, tivemos um aumento de consumo significativo dentro da pandemia, que também para nós foi uma surpresa, foi em questão de venda superior a 50%, chegando perto da casa de 60% a mais do que a gente estávamos vendendo no ano de 2019. Isso foi um fato altamente positivo, isso faz nos assegurar que o brasileiro realmente foi em busca de um vinho e pegou o vinho brasileiro nesse momento e entrou na graça. Ou seja, é um vinho bastante com fruta, é um vinho bastante leve, e nós que vivemos num país tropical, que somos um país grande produtor de frutas diversificadas, já temos, por paladar, comemos frutas cítricas, com bastante fruta em todos os sentidos, e a uva está nos dando essa fruta também, e que dá para transferir no vinho. Então, nós acreditamos que temos o vinho ao gosto do brasileiro, e como se diz, o consumidor que provou o nosso vinho, com certeza, vai continuar tomando, e devemos continuar com esse acréscimo que tivemos no ano passado. Agora, presidente, quais são as perspectivas de entrada do vinho brasileiro no mercado internacional? Olha, o que tem acontecido nas nossas exportações, também elas cresceram, tá? Isso também, a gente pode ver que isso é realmente, o que eu poderia dizer, é uma consideração que os importadores de outros países estão reconhecendo como os vinhos brasileiros sendo vinhos competitivos em termos de qualidade, né? E também, nós não somos muitos exportadores, porque a nossa quantidade de vinho produzidos no Brasil, ela também não dá todo esse fôlego para exportação. Então, nós temos poucas vinícolas por ter uma quantidade de vinho maior, e que estão procurando esses mercados, principalmente os Estados Unidos, e principalmente a Inglaterra, que são grandes exportadores dos nossos vinhos, tem crescido bastante, e a gente tem percebido que cada ano que passa, está acontecendo mais exportação. Mas não vejo que poderá ser uma ferramenta, assim, que possa evoluir com muita produção, porque até nós somos limitados nesse aspecto. Presidente da União Brasileira de Vitivinicultura, Deunir Argento, o Rio Grande do Sul, a gente sabe, ele é o principal produtor de vinhos do país, mas quais outros estados o senhor destacaria como fortes concorrentes na produção da bebida? Eu tenho visto, assim, o crescimento, hoje o vinho não é só gaúcho, hoje nós podemos ter aí uns 92, 95% da produção nacional, mas, ao mesmo tempo, dizendo que outros estados já estão entrando no mundo do vinho, especificamente São Paulo, que tem uma região aí que está produzindo já, podemos falar em Goiás, podemos falar na Bahia, Minas Gerais, a própria Petrolina, né, lá em cima, no Norte, então nós temos mais Santa Catarina, Paraná, que são os estados dos vinhos nossos, então podemos dizer que temos já mais de 10 estados que já estão entrando no mundo do vinho, então isso é muito bom, porque a gente está percebendo que existe clima em outros estados, em outras regiões, podemos dizer assim, né, isso também faz com que a gente tenha mais facilidade de fazer com que o vinho chegue também a outros estados com vinhos de estados diferentes, a não ser o estado do Rio Grande do Sul, então essa é a parte positiva. Este, então, o presidente da Alvibra, Deunir Argenta, agora vamos acionar a reportagem, o Paraná, segundo maior produtor do país, reduziu a sua expectativa de colheita de grãos, e agora deve colher menos milho e menos soja. Os detalhes chegam agora com Aline Merladete. Muito bom dia, Merladete! Bom dia, Lucas, bom dia para os nossos ouvintes. Hoje eu tenho uma notícia do estado do Paraná, o segundo maior produtor de grãos do Brasil. Lucas, nesta safra, o estado vai colher menos milho e soja. A diminuição é um reflexo do clima seco que afeitou as culturas. O maior ajuste para baixo está na segunda safra de milho. A produção agora é estimada em 12 milhões de toneladas, contra os 13 milhões que foram projetados no mês de março. A queda é de 16%. As áreas do grão, em boas condições, também caíram de 62% para 40% em apenas uma semana. Os reflexos negativos do clima também são vistos na soja. Agora, a produção paranaense deve chegar próxima a 20 milhões de toneladas. A colheita da oleaginosa já está finalizada no Paraná. As projeções foram divulgadas pelo Departamento de Economia Rural, Rivas. Obrigado pelas informações. E já que estamos falando sobre o milho, vamos atualizar os indicadores econômicos desta commodity. A saca de 60 kg de milho, sendo vendida a R$ 101,00 em Alta Mogiana, São Paulo. R$ 102,50 é o preço, é a cotação do milho em Campinas, também no estado de São Paulo. R$ 100,00 a cotação em Erechim, no Rio Grande do Sul. R$ 94,00 em Uberaba, no estado de Minas Gerais. O milho também sendo negociado a melhor cotação nas principais praças brasileiras, em Cascavel, onde o milho está sendo vendido a R$ 104,00. Meus caros, com essas informações, o AgroLink News fica por aqui, mas amanhã nós temos um novo encontro marcado e, é claro, eu conto com a audiência de todos. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho